Então galera, nesse vídeo eu queria testar com vocês aqui, um Kandeman que vai estar voltando na próxima Season, foi anunciado ontem na Dispickabungie, então ele vai estar voltando na próxima Season e algumas armas que estão dessa Season no ANTC vão rotacionar e vão sair, né? Então essa arma aqui e o fuso de pulso da Corrupta vão voltar. Muito boas armas estão voltando, então Kandeman aqui, queda mortal, porque não conhece, era um Kandeman muito usado no ano 1 do Destiny 2. Eu tenho ele aqui com disparo inicial, munição precisa e coloquei o Kandeman alongado. Ele não tem outra versão, você consegue trocar esses perks aqui pelo cargador descartável ou chacina, um dos dois não tem melhores versões ou piores, pelo menos não, a versão do ano 1, né? Não tinha perks randômicos. Então aqui o preferido disparo inicial ao invés do chacina. Não gosto muito de chacina, cara, dura muito pouco tempo e você não consegue colocar o mod aqui pra estender ela. E com a arma do ano 1, não tem como colocar o mod, né? Kandeman só precisa pra aumentar o alcance, fica com 68, muito bom, caso você queira ver aqui os outros canos e que coloquei obra-prima de cargador. Se não me enganar, vem com obra-prima de estabilidade também, você pode trocar aqui. É, o preferido de cargador por 9 balas é bem. E aqui o tonalizador é estima de calos. Quem quiser saber o avanço da granada que eu vou estar usando aqui no vídeo, tem quebra abaladora, voracidade frenética, granada de espinho, lançamento forte, aqui obra-prima de manuseio e aqui banda de acesso rápido como mod. O que quiser saber o tonalizador é o sangue de carbono. Então, galera, é isso, VAC 3.0 no caçador. Espero que vocês gostem do vídeo, tá muito bom. As duas partidas a gente não morreu durante a partida e a segunda partida foi muito, muito boa. Espero que vocês gostem e bora lá. Agora, bora lá. A gente entrou aqui no meio da partida. Normalmente eu não gosto de entrar agora, velho, porque é muito, muito spam de super pesada quando normalmente eu entro assim. Mas bora, bora ver, né? Para a esquerda. Não vejo dinheiro no radar, velho. Ah, Deus. Todo mundo vazio, velho. Tiro, grana ali. Muito cara lá dentro, pelo que eu estou entendendo aqui. Espera aí. O cara se fugiu. Massa. O cara realmente não quer fightar, velho. Vou voltar aqui para a direita por causa do 12. Obrigado. Cara, tem muito álcool nesse aqui, velho. Esse cara. Não está de pulso, não posso fightar ali, não, velho. A menos que eu me aproximasse mais, eu não podia nem encostar no cara ali, velho. Aqui na esquerda. Ultimate matou. O cara aqui dentro. Passou. Recarregar por causa do disparo inicial. Olha. Cara, eu não quero entrar ali, velho, que eu vou ser o chato por 24 horas. Olha isso. Boa, ultimate. Tem mais um. Alfado. Boa. Alfado atrás do meu ultimate. Deve dar para pegar. Normalmente daria. Boa. Esquivar. Pó aqui em cima. Boa. Tem mais um, velho. O cheiro. Ali. Boa, ultimate. Isso aí. Ok. Os caras devem estar tudo nascendo lá dentro aqui na esquerda. Eu acredito que lá dentro, é. Tudo lá dentro. Olha aí. Pergunta dos caras da AFK. Mas... Boa. Oi. O cara aqui fora de novo. O time está aqui, velho. Deixa eu ver se eu ajudei eles. Aqui. Aqui. Tem um tap. O time está de fachar nele. É. Um tiro. Cara, deixa todo mundo no tiro, velho. Boa. Só os times finalizando, filho. Brinca. Foi. Caralho. Se isso aqui não foi conhecimento de mapa, velho. Isso aí é o... Fumaça. Cara, isso só tem que... Que é fumaça, por isso que ele não foi tão fácil, velho. E mesmo assim, ele só fura na fumaça, velho. Vou tap. Flash na B. Ultimate. O cara aqui embaixo. Alfado. Cara, esse mili, velho. Mais orbs, velho. Que porra. A B ali. E eu devo pegar alguém. Que parece que é ele? Aqui, ó. Foi. Carinha à direita. Dois carinha à direita. Vou pegar esse aqui rapidão. Fusão, velho. Ah. Meu Deus do céu. Dei um tap, pelo menos. Triple tap. Foi. Dei double damage no cara, velho. Passar. Tem um cara aqui no meio. Boa. Cara aqui na esquerda. Um não, né? O cara fugiu. Foi um. Alfado. Um tira, velho. Boa. Tem um cara lá embaixo. Um chitando de vermelho. Vamos subir aqui. A gente tá acabando mesmo. O cara lá dentro da esquerda. Enfim. Acabou. Bora ver a próxima partida aí. A gente acabou nem morrendo, velho. Jogamos bem essa partida. Mesmo entrando no meio. Jogamos muito bem. Várias assistências aí, velho. Que às vezes o cara fugia de um tiro. Enfim. Cara, o câncer de mais é muito bom, velho. Quero ver os perks que ele vai voltar, né? 19 kills, 19 de KD. Fazer mais uma aqui com vocês e depois. Volto. Então, galera. Bora lá. Segunda partida aqui. Bora ver como é que a gente sai. Bora aqui pra direita. Aí eu pulo lá no meio já. A gente chegou um pouco antes dos caras, eu acho. É. Cheguei um pouco antes. Pera aí. Mais granada. Peguei dois, três. Ai, meu mano. Tem que acertar os tiros pra não sair a caixa, velho. Acho que ele não sabia disso. Pô. Acho que ele tava em falta das reconhecimentos. Pô. QH de novo por causa de espada. No final. Cara, assim. Tem um bom alcance, né? Não posso exagerar, né? Cara, direita. Ali em cima. 121. Foi. Peraí. Não taguei, velho. QH de novo. Aqui pra direita. Aqui pro baixo de novo. Foi. Ali em cima. QH. Deixa eu ver se em quantos caras. Tá aqui, ó. Tá vindo. Foi. Foi. Um tiro. Mano, eu matei o cara. O que é que foi aqui? Mano, como é que eu matei o cara de tão longe, dando 50, velho? Mati isso, velho. Bora voltar? Deve encontrar alguém. É, esses caras tão dando respawn aqui. Deixa eu ver. Foi. Granada. Tá um tiro, velho. Caralho, que merda, velho. Taguei o cara. Ele entrou na minha fumaça também. QH aqui logo. Caralho. Peraí. Só recargui toda hora por causa do disparo inicial, velho. Que é muito importante. Vou ver se ter basicamente o Dogan Fight, velho. O cara na esquerda. Saiu. Foi. Voltar. O cara aqui na frente, né? O cara aqui, ó. Foi. Tem mais um. Eu não sei se ele vai aparecer. Vai aparecer. Foi. Eu já sabia que ele ia tentar fugir. Era ele que ele tava se comportando. Peraí. Foi. Matei o Titã. Quer dizer que tem um arcano ali ainda. Pelo menos. Peraí. Ué. O cara lá em cima, aquele aqui embaixo. Foi. Mais outro. Deixar medalhas. Recarregar. Não taguei. Tem cara aqui fora? Acho que eu não vou precisar recarregar o G. Ainda. Agora eu vou. Ok. Cara, dá um tiro, velho. Se eu tivesse, é. Mais alcance de matar dele. Muito longe. Esperar um pouco até eles aparecer, né? Como eu tenho super, posso recarregar alguma coisa, velho. Espera aí. Vou recarregar aqui. Tipo, a direita. Espera aí. Super. Mais outro. Mais outro. O cara dando respawn aqui. Indo pra esquerda. E é isso. Hora de fugir. Não era isso que eu queria fazer, velho. Foi. Carrega. Ali embaixo. E aqui em cima. Vai fumar. Pensei que era fumaça, velho. Ok. Ainda bem que eu... Mano, eu imaginaria... O cara fosse voltar. Quase ia dar shot aqui na mão. Porque ele já tava vivendo há muito tempo. Ali. Foi. O cara na direita. Ali na frente. Tudo no fundo. Espera aí. Fada. Não, uma coisa boa. Se meus chameis estão morrendo toda hora. Espera aí. Foi. Vou pegar de novo. Vê o cara. É, meu irmão. Mas num dia. Num dia você conseguirá. Cara aqui na direita. Cara aqui em cima. Mas não consigo pôr. Tá preso. Fumaça. Bora voltar? Os caras estão todos mortos aqui já? Ok. What the fuck, velho. Ok, né? Cara. A gente nem morreu, velho. Nem percebi. 28 kills. 28 KD. Cara, que canão de mão, velho. Quando o spam inicial fica muito bom. Que que é isso? Você é louco, mano. Espero muito. Tenham uns bons perks na próxima Season. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obviamente. Compartilhe com os amigos. Mostre pra eles o canão de mão que vai estar voltando na próxima Season. Não é no ATC, obviamente. Vai tirar algumas armas aí que eu não lembro quais eram. Que vão sair do ATC. Mas aqui. E o fuso de pulso da Corrupta também vai voltar Também vou fazer um vídeo dela Mas pra já, DFA, cara, muito bom Espero que tenha um dos bons perks E é isso, compartilha com as suas amigas, mostra pra eles E nos vemos no próximo vídeo, por favor